Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso, não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas tem, não é só querer ter o dinheiro. Você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e a arrogância com o dinheiro, não vai combinar muito. Então nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes, e não só alcançar a prosperidade em si, o pataco em si, como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então não perca esse curso, hein filhotes? Agora Vandinha, tem um dia específico, e aí lógico, vai ter o período que é mais próspero para determinados signos que você falou, mas tem um dia, dias específicos do ano, onde é melhor, a pessoa nascida nesse dia ganha mais dinheiro ou ganha menos dinheiro, tem menos facilidade de ganhar dinheiro, e o que que dá para fazer para compensar aí? Me explica, de novo, por exemplo. Por exemplo, pessoa que nasceu no dia, sei lá, deve ser uma combinação meio complexa, né? Se fosse lá, por exemplo, o meu, 17 de 1 de 92, a soma disso de repente dá uma chance maior ainda ou não? O seu dá, porque vão pelo dia 17, que dá 8, você já traz uma escala do número 8, que é o número do dinheiro, é o número da publicidade, é o número da comunicação, é o número da caça. Então é um espírito que carrega uma ambição, porém uma ambição bem controlada, uma ambição pelos teus próprios caminhos. Então pela tua data de nascimento, já é um menino próspero, né? Então já é uma criança ali que vai ter o Odum positivo, que já vem numa fase do dinheiro. Então nesse ponto, o mês que você nasce aí, né? E o ano, ele pede para que você trabalhe mais o quê? Na tua espiritualidade, que seria o teu ano, né? Então o teu ano, ele pede para que você cuide da espiritualidade. No caso do Humberto, cuidando da espiritualidade, junto com a data que você já tem de nascimento, e vou, um exemplo, com um lado espiritual mais aguçado, você vai embora, você segue um caminho, você entra em toda uma triagem positiva. Vamos pegar o do Daniel, então, para dar um outro exemplo. E aí as pessoas que estão em casa vão também, tirando suas conclusões e vendo se está bom para elas ou não. Isso é 22 de 11, é isso? A minha data de aniversário é 22 de 11 de 1990. Então, o ano dele é ótimo, que é o 90, que só fica o 9. Então, o do Dani, o ano é positivo, o ano é a movimentação, é a transmutação, é o querer, é fazer várias coisas ao mesmo tempo, correr pelo que quer, não tem tempo ruim. Aí o que peca aí nele é o 4, porque o 4, ele nasceu no dia 4. O 4, ele vai ter muito trabalho, muita gente procurando ele, usando a inteligência, pedindo opinião de inteligência, porque o número 4 é a criatividade, é o dinamismo mental, a facilidade de criar. Mas o número 4 também, ele tem a dificuldade de andar para si próprio. Então, o número 4, se ele não se policiar, ele vai usar toda a inteligência e criatividade dele para o outro. Então, de repente, ele teve uma ideia de montar, fabricar celular. E de repente, se ele passar essa ideia para você, você vai embora. E ele é uma ideia ótima, né? Mas que até então serve mais para você do que para ele. Então, ele tem ideias produtivas, que brota ali o número 4, é a fonte de energia. Então, é uma pessoa que pensa demais, cria demais, do nada ele já tem uma inteligência de criar algo. Porém, para ele, como ele é o 4, acaba tendo uma certa dificuldade de ter o dinheiro em abundância. De repente, se ele dá para o vizinho, o vizinho vai prosperar bem mais do que ele. Ah, que notícia boa. Eu já vi isso acontecendo, viu? Ele dando ideias por aí. Pois é. A pessoa cheia do dinheiro. É, eu já vi. São os criadores... Achei que você tinha visto ele dando para o vizinho. Não. As pessoas que nascem nesse... Não que não aconteceu. As pessoas que nascem no número 4, são pessoas de minas de informação. Mas aí, no caso espiritualmente, a espiritualidade ajudaria muito ele. Porque se ele fortalecer o Exu dele, principalmente, fortalecer o Exu, o que o Dani precisa? O Dani precisa fortalecer o Exu e fortalecer o Xosse, que é a linhagem dele. Fortalecendo esses dois, aí começa a abundância acontecer. Por isso que esse ano, para você, é um ano muito bom. Por mais que os outros tenham sido um ano de preparação, esse ano é o ano do número 4, é dos nascidos, né? Na regência 4, ver o dinheiro palpável, né? Como é que fala? Se tornar palpável? Isso. Matéria. Materializar o dinheiro. Então, esse ano é onde você começa a ter o dinheiro materializado. Por quê? Por você ser o 4 no nascimento e a regência ser de Oxum, você, esse ano, acaba sendo auxiliado por ela e ela te levando o quê? Num ciclo. Então, esses próximos ciclos, que são sete anos, né? Esses próximos sete anos é o ano em que você tem que aproveitar essa carona de Oxum, que é a deusa do dinheiro, a dona da fartura. Então, ela acaba trazendo, levando você às fontes produtivas. Maravilhoso. E parar de dar ideia para os outros, né? Então, isso acaba sendo difícil, porque é muito espontâneo. Que nem agora, antes de começar aqui o Planeta, o podcast. A gente estava numa brincadeira aqui de pedras e você viu que você rimou uma coisa que a gente caiu na risada? Do nada você criou algo. Isso é muito espontâneo em você. Então, não adianta. Vai ser a sua natureza. E essa é bem a história, viu, Vania? Porque você não poderia usar essa piada porque você não tem... Você não encaixa com o personagem. Perfeito. Perfeito. Mas é uma... Você vê que ele foi rápido, né? Foi bom, foi bom. Então, foi. Excelente. Foi bom. Vou te indicar para que você tem que passar essa piada. Ele vai estourar um milhão no Reels de alguém. Você vai ver que ele vai. Essas pessoas... Pessoas que trazem esse mental, eles não dormem. À noite, você fica matutando, acorda matutando. De repente, está num jantar, está pensando outras coisas. Porque chamamos de minas de informação. Só tem que ter o plumo ali para fazer essa mina se transformar em prosperidade financeira, né? Tchau, tchau.